Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alan Jefferson e Célio Caixeta, eu sou Célio Caixeta e o assunto hoje é a mudança, né? Finalmente o TSE conseguiu implementar a filiação automática, como que era antigamente? As relações de filiados, a filiação só era processada no sistema filia nos meses de abril e outubro, então tinha apenas dois períodos para processamento e era uma promessa que já vinha na resolução e agora foi efetivado, graças a Deus, e é o seguinte, o eleitor filiou, o partido lançou no sistema, a partir daí você já pode entrar no site lá e conferir no filio web, a filiação já vai estar correta e processada, beleza? Qual que é uma novidade importante que surgiu agora em 2021, com essa mini reforma de 2021? Os partidos vão ter 10 dias para inserir seus candidatos no sistema, então o que significa? O filiado foi lá de um partido, preencheu a ficha de filiação, ele vai ter 10 dias corridos, não são úteis, são corridos para lançar no sistema filia web a filiação desse novo filiado. Se ele não fizer, o sistema não vai aceitar o lançamento retroativo e o partido vai ter problemas. Então, a gente pressupõe o quê? Se o prazo final é 6 de abril, para a filiação nos 6 meses, os partidos terão até o dia 16 de abril para lançar todas essas filiações, embora o ideal, se tiver tempo, seria lançar no mesmo dia, certo? Então, mudança importante, agora a filiação é automática, não precisa dos prazos de processamento e os partidos têm 10 dias para fazer esse lançamento no sistema, sob pena de não ser aceito o lançamento retroativo há mais de 10 dias. Ok? Um grande abraço e até a próxima.